Música Boa tarde a todo mundo, Jon Jon retornando com The Witcher 3 Faz tempo em, faz um tempinho já E hoje eu vou tentar um negócio diferente Eu vou fazer um teste aqui Como eu disse em vídeos recentes que eu postei Eu ainda estou naquele período de transição de mudança de apartamento Já estou no apartamento novo Mas ainda está naquela fase de desencaixotar coisas, etc, etc Então, até o ritmo voltar ao normal de um vídeo por dia De segunda a sexta Eu nem sei onde é que eu estou para falar a verdade Deve ter uns dois meses já Guarda do... Ah, sim, claro Eu estou aqui na... Eu estou aqui na casa do Barão Sanguinário Então o que eu vou fazer? Pessoal, que diacho de armadura é essa que eu estou usando aqui, hein? Então tá, eu estou com a armadura aqui da guarda do Cal Deixa eu mostrar aqui, não sei se vai aparecer certinho Vamos lá Olha aí Tá, tem um torneio de Goent e tal Mas eu não vou jogar torneio de Goent Eu não tenho mais nenhum ponto de interesse a ser explorado por aqui Então eu vou fazer o seguinte Eu vou lá para as ilhas de Skellige Esse vídeo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou só explorar pontos de interesse Vou fazer só isso E aqui em Skellige, olha aí, tá cheio de pontos de interesse Ó Nossa, tem muito Então eu vou começar por aqui mesmo E praticamente nem vou fazer aquelas edições mais específicas Mostrando uma coisinha de cada vez Vai ser um vídeo que vai ser um geral direto Vou tentar fazer um vídeo longo E vou ver, porque eu estou com uma internet nova aqui Vamos ver se ela está boa, está melhor que a anterior Eu estava usando a Vivo e sinceramente Lamento muito dizer Desde 2008 que eu uso GVT E desde que a Vivo comprou GVT Eu senti que o serviço caiu absurdamente O que é uma pena Então agora eu estou com outro provedor E vamos ver se esse provedor vai fazer jus à propaganda que conhecidos fizeram Dizendo que ele é muito bom Errante Nossa, olha que interessante Está cheio de... Olha só Cheio de... Aquilo ali eu acho que ou é sereia Ou é arpia Deve ser arpia Mas tem muito, hein Deixa eu marcar aqui os pontos de interesse E já vou um atrás do outro Então nós estamos aqui em Skellig E eu... E eu... Deixa eu... Como é que é... Aqui Deixa eu mostrar para vocês Eu estou nessa ilhota aqui Por que não está aparecendo... Que estranho Eu estou aqui nessa enseada Deixa eu mostrar mais coisas aqui Então aqui tem outra enseada Aqui tem o baú Aqui é onde encontrei a Yennefer Isso daqui no jogo base Bem no começo Vocês encontram a Yennefer Logo que vocês chegam pela primeira vez Em Skellig Nas ilhas aqui Então é só subir um pouquinho aqui E vai ter essa ilhota Beleza? Deixa eu dar uma... Mais uma zapiada aqui Para o pessoal se localizar Onde é que eu estou Eu não sei por que não está aparecendo Aquelas placas De viagem rápida Que daí fica melhor Eu posso mostrar o nome dos locais Mas deixa eu marcar logo essa aqui Um estrangeiro Mas que anda com orgulho Eu adoro A trilha sonora de Skellig E adoro navegar por Skellig Pelas ilhas É muito, muito relaxante Além de muito belo Um local muito belo Mesmo passando um pouco A sensação de solidão Por ser muito frio E olha ali Aquilo ali são afogadores Olha aí Agora vamos ver se está aparecendo Que daí eu mostro certinho para vocês Engraçado Não está aparecendo Que curioso isso Eu acho que eu tenho que sair do navio Para aparecer viagem rápida Deve ser isso Mas acho que todo mundo conseguiu se localizar certinho Então vamos lá E aí Vamos lá E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Ah, agora sim. Eu saí daqui. Porto Uriala, presa de Ingvar, trilha para a presa de Ingvar e Baía dos Ventos. Estou aqui, nesse primeiro ponto de interesse que é o... É o... Sai daí. Depósito do contrabandista. Aí o próximo já vou pra cá. Pronto. Então vamos lá. Isso daqui devem ser afogadores, né? Afogadores. Já vou até... Preparar a minha besta. Tchau. 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 Bastante ouro. Nossa, dá pra ficar rico pegando essas coisas aqui, hein? É muito ouro, hein? Ouro, pedra de glifo, pedra de runa... É pedra de runa que fala? Acho que é. É... Equipamento, joia... Nossa, engraçado nenhum afogador me atacou. Isso não é comum, não. Então vamos partir direto aqui pro próximo ponto de interesse. Tomando cuidado aqui pra não arrebentar, não danificar o barco. Acabei de falar o que que eu fiz. Não pegamos de luas por coisinhas. Não pegamos de luas por coisinhas, não tem umaこれ. Mas vamos embora. Não dá para fazer isso. Vamos lá. 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 Olha, eu moraria num lugar como Skellig e já vi um draconídeo ali. Já vi um draconídeo ali. Eu moraria num local como Skellig. Moraria. Vai. Sobe. Ele não sobe ali. Vou encontrar uma enseada aqui, alguma coisa. Vamos lá. 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 Que droga. Vamos lá. 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 Agora sim Agora eu posso ir Pegar as coisas Vamos ver as coisas que eu peguei Já até agora Peguei uma espada Peguei uma pedra de runa Então eu tinha falado certo Está vendo? Armadura do grande sol Armadura do caçador de bruxas Essa armadura aqui Você vai encontrar Aos montes No jogo Couraça de Belhaven Acho que eu já tinha encontrado também Glifo Pedra de runa para as armas Pedra de glifo para as armaduras Olha botas do vigilante Botas do povo das montanhas Olha até melhor que a bota que eu estou usando Que o set que eu estou usando Eu estou com 142 mil Moedas de ouro Moedas da coroa Consegui isso depois de Muitas horas de jogatina E dedicação Então eu vou subir direto por lá Pela enseada E vou naquele ponto de interesse Que tem o draconídeo E já vou deixar aqui O barco virado para o local certo Quando eu for sair O barco virado para o local certo Tesouro protegido É o que? É o que? É o que? É o que? É um basilisco Vamos lá Que eu não lembro de cabeça Basilisco Enfrenta com o que mesmo? Opa Com papafigo E colmeia E óleo de draconídeo Bom Óleo Eu já sei que eu não vou poder passar Porque eu estou no meio da batalha Mas eu pelo menos posso pegar Quer ver? Ah, eu posso passar o óleo Beleza Então vamos lá Bomba é o papafigo Porque O papafigo É porque Ele Ele tem ataques envenenadores E a bomba Está aqui A colmeia Beleza Então está tudo no esquema Ai caramba Bomba que eu quero usar A colmeia A colmeia Aê Nossa Eu canquei a cabeça dele É Como Como esse Draconídeo aqui É da jogo base Então você não precisa ter um nível muito alto para enfrentá-lo Quando você chega aqui em Skellig Eu acho que você já está com Você deve estar com um nível 20 Ou nível 15 Uma coisa assim E o meu nível Só para vocês terem uma ideia É 53 Então Realmente É claro que se eu botasse no nível mais difícil Seria uma batalha mais desafiadora Mas eu estou curtindo aqui Já zerei De repente eu ponho no nível mais difícil Posso até experimentar Vamos lá ver o que tem De tesouro aqui Que lhazinha Maneira para você ter um Uma casa Alguma coisa Vamos lá O The Witcher Eu entrei numa fase do jogo Que eu estou aqui para curtir Para explorar o que falta Sem pressa Pedra de runa Glifo Glifo Lingote Ganhei uma espada E um alforje Então vamos dar uma olhada aqui Spoils da vitória Eu ganhei essa espada aqui Bean She É uma boa espada Se você tiver No começo do jogo É uma boa espada Nível 47 necessário É realmente Aí não adianta Acho que não tem mais nada Para cá não Deixa eu dar uma explorada Aqui é uma ilha pequena Só para garantir Que não tem mais nada Na ilha Lá está meu barco Olha que massa Pena que não tem modo foto Aqui né Uma pena É uma boa espada O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é na ilha, é na água Vamos ver se elas me enfrentam aqui O que é isso? O que é isso? Eu esqueci que dá pra proteger Bonitinha essa sereia, olha Ruivinha aqui Engraçado, as sereias são horríveis Por que ela ficou tão bonita de repente? Essa aqui não dá pra ver Que estranho As sereias parecem um peixe Isso aqui linda, ruivinha E aí? 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 Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não Vou ter que trocar de barco rapidinho Eu não quero estar no meio do oceano e ter que ficar nadando até uma ilha não Eu também vou te multiplicar o duplo e compreender o de um sozinho Talvez eu não possa perder a perna Se você quiser fazer um processo de traba Federal de Pervos Eu vou para o mesmo tempo E com um desespero E com um desespero Caralho E com um desespero Veio que o desespero E com um desespero Afogador E é bastante afogador Bastante Então deixa eu ver que inventaram Dá uma olhada o que eu encontrei aqui Nossa, olha, armadura boa, hein? Coraça de Kaiduen Deixa eu comer alguma coisa aqui Um bom dessas conchas É que você depois pode desmontá-la E encontrar uma pérola E a pérola vale Bastantinho E aí 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 É E aí E aí E aí E aí Ah! 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 AESTRA Eu tô começando a achar que depois que elas morrem, elas ganham forma humana Deixa eu olhar essa daqui Porque não tem explicação não Deixa eu ver aqui, tá entardecer, não consigo ver o rosto dessa Deixa eu achar o rosto de alguma outra Aqui, ó Não dá pra ver também Que aquela lá, eu gravei Qualquer um pode ver Tava com feições humanas Era até bem lindinha a senhorita lá Tiras, garrafas, sela, essência e minério de dimerítio Pronto, tesouro protegido Tá ali meu barco Ô lugarzinho bonito, hein Deixa eu meditar aqui rapidinho Eu não me lembro se fica de noite em Skellige Deixa eu ver se fica de noite Ah, fica, pô Fica assim Ah, eu aumentei a dificuldade do meu jogo Olha só Eu aumentei, tá vendo? Eu não recuperei meu HP Eu não recuperei meu HP Que interessante Eu aumentei a dificuldade Eu não lembrava que eu tinha aumentado Bom, vamos lá Imagina a temperatura dessa água Imagina só a temperatura dessa água Caramba, de novo Nossa, meu barco Meu barco vai afundar daqui a pouco Espólios de guerra Espólios de guerra Espólios de guerra Espólios de guerra Droga Afogador é muito chato Oof Eu não comecei Eu não comecei Ele demora muito tempo para pegar a besta, muito tempo, depois que ele sofre um golpe do afogador, né? Ae, pronto! Vamos lá, agora eu consigo fazer o que eu vim fazer. Onde é que está o que eu vim pegar? Mas eu sou um cretino, né? Eu resolvo fazer isso de noite. Não estou enxergando nada. Espera aí, não vou conseguir fazer isso à noite. Eu chego ali na lua. Na lua, vê, na ilha. Cadê? Vou chegar na ilha ali. Meu Deus do céu, hein? Meu barco! E daí eu volto aqui, Didi. E daí eu volto aqui, Didi. Estimulado 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Que curioso, tem uma ilha aqui É um tesouro protegido E tem uns Nunca vi isso Vamos lá Que luta estranha Nossa, mas eu vou ter coisa pra vender Viu Agora só me sobra Só me resta fazer uma coisinha aqui Que é ir vender Porque eu já tô Dá pra ver que eu já tô Com sobrepeso aqui de equipe de No inventário, né? De equipamento, olha aí Olha essa espada que eu peguei Mais Anteriormente aqui, ó Lâmina de Tirtocher Toschar Ela é forte, essa lâmina, hein? Onde é que eu posso ir? Deixa eu fazer uma coisa antes Eu tenho que ficar em pé Se não Ele não mostra Não era pra fazer isso, cara Tá Eu vou pegar mais esses dois aqui Que são caminhos E daí Vou lá pra A rovel A rovel A rovel A rovel A rovel Vamos lá. 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 Sai da água. Sai da água. Sai da água. Aí. E... Vamos lá. Vamos lá. Desgra... Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vai, pega, besta. Tchau. Poxa, eu queria subir nesse barco. Não dá mesmo. Que pena. Não tem nenhum buraco aqui no casco. Nem aqui, acho que nem aqui pelo... Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Afogadores e sereias, tudo misturado E agora, seu lixo? E agora, seu lixo? E agora, seu lixo? Ele vai sozinho pela estrada E não é que é verdade? Olha aí, eu apertei o A, soltei o direcional e ele sozinho foi correndo pela estrada Então fica a dica quando vocês forem disputar a corrida Vocês não precisam se preocupar com o direcional Vamos lá Vamos vender as coisas E pra vender tem que ser aqui Você é o famoso Gerald de Rivian, não é? Por que comprar amanhã? O que você pode comprar hoje? E aí, moço bonito O que tenho que fazer para ser pálido como você? O dever chama Bom, então é isso Tá aí um vídeo mais longo de The Witcher Vários locais de interesse E volto em breve com mais The Witcher Mais algum outro gameplay Lembrando que... É bem provável que eu traga Cuphead Aqui no canal Aquele jogo que se baseia em desenhos dos anos 30 Que é meio plataforma E o Shadow of War também deve aparecer em breve Assim que der a estreia dele Então é isso Até o próximo vídeo Um grande abraço